Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar, 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 bebê, cair, levantar. Acabou, 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 acabou. Não acredito não que acabou. Ô, bênção Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Vamos comprar R$98,00 de cachaça e R$2,00 de pão. Tu tá doido? Tu tá doido? Pra que me diz pra que tudo isso de pão? Mais um vídeo do Que Não Dizei! No começo. No começo, eu tenho uma história primeiro, não. Mas uma das coisas que eu mais sinto foda é de quando eu acordava às 6 horas da manhã com o Reginaldo Rossi cantando no pé do meu ouvido. Uai, e esse ouvido aí usa tênis? No pé do ouvido? Nossa Senhora. Como você deve saber, a nossa mãe, ela é muito viciada em brega. Você já deve saber que a gente já fez um vídeo sobre isso. A nossa mãe, ela acordava às 6 horas da manhã. Feliz da vida, ela acordava a esse horário. É uma coisa que eu não entendo. A pessoa acordar às 6 horas da manhã feliz já é uma coisa que não é normal. Você já dá pra ver que é mãe. Que é mãe, as pessoas que acordam às 6 horas da manhã feliz. Que acordar às 6 horas da manhã já é sinônimo de tristeza pra mim. E nunca bastava pra ela simplesmente acordar feliz. Não tinha que ter uma música no meio. Não é uma música qualquer, meu amigo. É um brega. Só que de vez em quando, gente, eu juro por Deus, ela colocava uns brega que sinceramente fazia as músicas do Mr. Cap parecia a música de canção de niná. É porque ela reclama que às vezes a gente escutou as músicas muito imoral, mas as brega dela ficam muito atrás não. Eu sei inclusive de uma música que rola uma putaria que simplesmente parece um pornô pra cego. Que música do capiroto é essa? Não quero ninguém escutando música de bacharica e de seta agora que virou um cabaré. Agora eu fico escutando música de bunda grande. Não quero música que tenha colotação sexual e nem que tenha imoralidade aqui, tá bom? Por isso que eu gosto de colocar minhas músicas. Falando em sério, eu comecei a perceber que a mãe tá ficando meio cega, tá ficando velha, começa a não enxergar mais algumas coisas. Só que a nossa mãe é orgulhosa, ela nunca vai admitir pra ela mesma e pros outros que ela tá ficando velha. E velha já é um bicho teimoso. A minha mãe ficando velha, que já é uma pessoa teimosa, velha ela vai ficar teimosa do teimosa, entendeu? É, eu não tô entendendo. Tem uma velha que é teimosa. E além disso ela é teimosa porque ela tá teimosa porque ela quer ser mais velha. É, exatamente. Entendi então. Mas o Arxu, pega o controle da televisão aí pra mim, por favor. Mas, 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 não me questiona. É só pra cair no... Cala a boca, cala a boca o controle. É isso aí, cala a boca, pega o controle. Caramba. Mas a senhora acha que não tá na hora da senhora fazer um exame de vista? Como assim? Ah, de certo, agora eu tô cego, eu não posso assistir uma televisão. Agora é porque eu tô, eu sou a cego. É que mãe, isso aí é um forno. Aí a minha mãe vai ficando velha, vai começando a ter umas superstições de velho, sabe? Se tem uma coisa que velho tem, é superstição. E idade também. Idade tem bastante. Eu acho que é automático, chega nos 45 anos, assim, o corpo humano, ele já vai induzindo o cérebro. Ah, tem uma superstição nada a ver, sabe? É, por exemplo, a minha avó tinha superstição, sabe quando você era criança, você virava os olhos aqui, assim, as pálpebras? Aí a minha avó fala que quando você virava as pálpebras, se o galo cantasse, pronto, ficava assim pra sempre. Eu nunca nem entendi o pessoal falar esse negócio de galo cantar, né? Porque pra mim, quando eu falo galo cantando, eu já imagino o galo chegando no The Voice, né? Biritinho, só maluco, e a Caldea Leite virando assim. Caldea Leite não, a Ivete Sangalo. A minha avó, por exemplo, tinha uma superstição que se abrisse o guarda-chuva dentro de casa, não casava nunca. Da onde que as pessoas tiram essa superstição, me diz? Nossa senhora, mas o filho da Silvana parece um tucano, o bicho vai narigudo, né? Não, 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 fala isso não que magoa. Isso é preconceito com a estética dele, tá? Ah, ele não é narigudo, meu, é o cara que é muito pra trás. O The Beast, o The Beast, o The Beast, o The Beast. Se eu for mal do filho dos outros, que aí quando você estiver no filho, o filho vai nascer feio, com problema, tá? Vixe, como é que a senhora sabe? Ah, porque eu também falava mal do filho dos outros, olha só as desgraças que na... E se desde quando eu era pequeno, eu já sabia que a minha mãe era fã de brega, e imagina agora. Gosto pra brega é tipo osteoporose, quanto mais velho, mais chance você tem de ter. Ah, inclusive que eu já tô ficando velho, que eu já tô fazendo 24 anos e já tô começando a gostar de brega. É verdade, toca um brega assim, ó, a gente já tá contado. Eu te agarrei, novinha, pode falar. Te coquecer, novinha, pode falar. Agora imagina a minha mãe que já era viciada no brega antes, imagina agora, hoje, como é que ela não tá. Esses tempos atrás a Dilousa foi lá em casa, e só pra vocês verem o tanto que ela tá viciada. Júlia, meu Deus do céu, que susto, puta que pare... Oi, tudo bom? O que é que tu quer? A tua mãe tá aí, aquela que é viciada nos brega, ela... Onde é tento, apaixonado, sem carinho e sem cuidado, desprezado em sua cela. Ixi, Maria, o que é isso, hein? Tu sabe que não pode falar essa palavra aqui dentro de casa, que a minha mãe é viciada nisso. O que é que tu quer? Fala pra mim o que é que tu quer. É que a minha mãe, ela pediu pra eu vir aqui pedir da tua mãe um litro de óleo emprestado que tá sem... Eu não compro, tu não faz compra de casa, não? Pior que não. Pega, mulher, vai-se embora, vai. Ai, obrigado, viu? Tchau. Dilousa, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Dilousa, eu já te falei que você fica linda nesse vestido. É o quê? Eu já te falei, Dilousa, que você fica linda nesse vestido, Dilousa. Você é nada, é? Me responde, Dilousa. Eu já te falei, Dilousa, que você fica maravilhosa nesse vestido. Olha a conversa do outro aqui, gente, hora dessa da noite. Só me responde, precisa ficar com a coisa não. Eu já te falei ou não? Se eu não ir, já te falei? Não, nunca falou. Ai, graças a Deus, que eu não gosto de mentira. Por que você não gostou? Não, 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 eu só achei meio brega, mano. Brega, brega. A gente chega, mano, a gente vai ficando doida e, consequentemente, já deixando a gente doido junto também. Que ela não bate estar de sozinha pro buraco da doidice. Não, leva os filhos junto. Vamos embora, meu filho. Mas, antes, quando eu falar com vocês, vocês não me respondem, tá bom? Tenha respeito, porque isso é coisa de mim no mal criado ficar respondendo a mano. Eu não tô criando nenhum vagabundo aqui, não. Enquanto ficar debaixo do meu teto, tem que me respeitar. Vai me tratar com respeito e não vai me responder. Tá, mano, eu entendi. Tá me respondendo, ele mais alto? Olha, ele mais alto, sabe que tá precisando de ir pra igreja, tá bom? Já estamos atrasados. Vamos logo. Quando sair, deixa a luz ligada, porque os bandidos tão roubando aqui a vizinhança. E aí eles veem a luz ligada, eles pensam que tem gente, eles não roubam. Câmera, pra que que eu vou colocar a câmera de segurança? Chamar a polícia pra quê? Vamos deixar, vamos deixar a luz ligada. Vamos enganar os bandidos, vamos deixar a luz ligada pra eles pensarem que tem gente aqui, né? Que eles veem a rampa acesa, eles não vão entrar. Então, antes de sair, lembra de deixar a luz ligada pros bandidos. Então vai ligar a luz. Mas não ligue não, é você que paga energia, vai ficar ligando a luz agora? Liga a luz aí, deixa ligado aí pros bandidos pensarem que tem gente... Não ligue não! Ixi, bugou. O ser humano também vai ficando velho, vai perdendo as pregas também. É, o ser humano começa a peidar e começa a não sentir. A minha mãe nunca gostou de peidar na frente da gente. Parece que se ela peidasse, ela tava desobedecendo a regra principal da Convenção Internacional de Mães. Que é o quê? Que é a mãe não pode deixar que o filho descubra que ela peidou. Não pode. Inclusive, a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Porque a mãe peidasse na minha frente, eu consigo contar nos dedos dessa mão que quantas vezes ela peidou na nossa frente. Peidar mesmo, assim, que eu tenho certeza que ela peidou. Porque suspeitar, a gente suspeita demais. É, suspeitar é uma coisa, agora ter provas é totalmente diferente. Porque a mãe é um bicho esperto, a mãe disfarça bem, ou pelo menos tenta disfarçar muito bem. Teve uma vez que a gente tava na sala de espera do dentista e a mãe tava com a gente, ela queria peidar, aí ela queria disfarçar, como que ela fez? Ela falou, vou pegar um papel aqui, vou rasgar, bem na hora que eu soltar o pedro, pro barulho disfarçar, tá ligado? Coitada, bichinho, vou fazer isso logo na nossa frente. Vai lá, meu Deus, vai limpar aqui mesmo. Seja igual nós, rapontando o peito pra sua mãe, que você não é nem um doido não. É, você tá brincando com a morte, viu? Acaso com meu maior culete? Não vai estar acusando sua mãe que ela peidou aí não, que você vai maler. Porque é o seguinte, você pode ter todas as provas do mundo que a sua mãe peidou, mas ela tem a cara de pau de negar na sua frente. E quem é você pra contestar ela? Que moral você tem pra contestar a sua própria mãe? Quem é você na fila do pão? Olha, se enxerga, meu filho. A mãe, a senhora peidou? Claro que não. Mãe, a senhora peidou, mãe. A senhora peidou assim, mãe. Não fui eu. Mãe, a senhora não peidou não, a senhora cagou. Não, a senhora cagou. Pode olhar que tá cagada. Basta se limpar que a senhora tá cagada, mãe. É bosta, pode olhar. É bosta. Agora parou. Agora parou, eu exijo respeito, tá bom? Porque senão a perna vai comer solta aqui. Onde é que já se viu falar com os outros? Tá cagando. Agora a mamãe é uma pessoa insensível, viu? A ave marinha, a mamãe é insensível demais. Ô bicho do coração duro. Ali não tem tragédia que faz a relação dela se amolecer. A única coisa que era capaz de amolecer o coração da mamãe era um brega. Os bregas, eu acho que é por isso que ela escuta muito brega por causa disso. Tá explicado. Mas tragédia nenhuma fazia amolecer o coração daquela mulher. Às vezes eu chegava, eu contava uma história horrível de algo que aconteceu, a mãe nem aí. Cagava. Agora vai falar pra ela que um cantor de brega morreu. A ave marinha. Olha só a mãe que vai visitar a gente, Marquinhos. Marquinhos, menino. Fiquei sabendo que tua mãe sofreu um acidente. Foi. Ela foi pescar e aí o jacaré comeu o pé dela. É, mas foi o jacaré comeu o pé? Qual? Aí, não sei não. O jacaré é tudo igual, né? A gente tem um... Não, menino. Não, abestado. Qual o pé? Ah, foi o pé direito. Não, não. Eu tenho um... Tá lembrando... Não, não fica assim não. Se isso te consola, o meu pai só tem o pé esquerdo. Ué, e o outro? O outro é o direito. Ele tem também, mas o esquerdo é só... Cala a boca, meu pessoal. Isso faz besteira. Enfim, não olha o Marquinhos. Ignora. Cala a boca. Vai lá no mercado, leva o Marquinhos. Vai comprar uma coisa pra vocês comer. Tá, amanhã a gente vai lá. Tá bom? Vai no pé e volta no outro. Então, isso foi mais um vídeo do que eu não sei. E você é loucão, já sabe o que fazer. Clica aí em gostei aqui embaixo. E por favor, se inscreve no canal. A gente tá chegando a 3 milhões de inscritos. Yeeeeh! Deixa eu te ver o seu comentário. Nossa, meu dedo tá meio preto aqui. Parece que alguém apertou a porta no dedo do irmão. Desculpa, me perdoe. Deixa eu te ver o seu comentário. Eu quero saber qual o brega que a sua mãe mais escuta. Coloca o nome aqui do brega que a sua mãe mais escuta. Mesmo que não for o brega, comenta aqui qual a música que a sua mãe escuta muito, que você já enjoou de escutar, que a sua mãe acorda às 6 horas da manhã escutando. Compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é arroba Willow, o dele é arroba Watson Alves. Exatamente. Segue aqui, viu? Muito obrigado pelo acesso e até semana que vem. Um beijo do coração. Tchau. Tchau. Ixi, caiu meu cabelo. De uma porra, eu quisero jogar. Ixi, olha, não tô entendendo nada, ó. É besta o menino. E agora se concentra e vai tremer até o chão. E concentra na batida vai...